E ó, Panqueca e Pantera também estão desaparecidos, pessoal. Eles fugiram na terça-feira à noite, viu? Na região do Lar do Trabalhador, em Campo Grande, perto da Praça do Papa. O Panqueca é o branquinho e o Pantera é o pretinho aí da imagem, tá? Eles estavam brincando no parque, como de costume, e quando a tutora foi ao carro buscar água pra eles, eles sumiram. Ambos estavam com uma coleira vermelha e são dóceis, tá? Se você viu Panqueca e a Pantera, entre em contato com a Priscieli pelo telefone 99206-3219.